Comece seu dia muito bem informado. Light News, na Light FM. 91.7 Light FM, igual a você, diferente. www.tvinformativo.com.br, canal 20 da NET. Você vê o que você ouve aqui ao vivo na 91.7 Light FM. Estamos começando a você, prezado ouvinte, 91.7, espectador TV Informativo, o programa Light para TV Informativo e o Light News, primeira edição em sua sequência, fazendo agora uma conversa de assuntos que são de interesse ao Vale do Taquari. Hoje temos a satisfação de receber aqui no estúdio da 91.7, prefeito municipal de Forquetinha, senhor Valdemar Richter. Bom dia, bem-vindo a 91.7 e bem-vindo à TV Informativo, prefeito Valdemar. Tudo bem? Bom dia, Fábio Yeager, o grande amigo e uma saltação especial aos ouvintes. Prefeito Valdemar, a satisfação em recebê-lo aqui é uma satisfação por lhe conhecer já, num processo histórico de sua vida política, a gente que também é nascido no Vale, lhe conhece há muito tempo. O senhor foi secretário de Cultura e Turismo na gestão do prefeito Schumacher por um bom período. Já foi três vezes prefeito do município de Forquetinha, duas está sendo a terceira, é isso, não é, prefeito? E aí temos várias coisas para conversar, mas no início eu gostaria que o senhor me fizesse um apanhado sobre esse processo histórico. O senhor é um aficionado pela cultura alemã, trouxe alagiado o nosso belo parque histórico aqui, que está sendo, é um processo, mas a cada dia que passa, a cada ano, a cada gestão de políticos, troca partidos, trocam gestores, mas todos não deixam nunca de elogiar o belo projeto que foi o nosso parque histórico em Lajado. Então vamos começar por isso, pela sua história política e essa sua força em querer manter e bem o faz, a cultura alemã no nosso vale e a sua chegada à prefeitura de Forquetinha num processo e como está isso. Vamos conversando sobre essa parte. Exato, eu fui vereador em Lajado mais de 20 anos, 24 anos, desses quatro, licenciado para assumir a Secretaria de Cultura e Turismo, né? Mas a gente teve esse trabalho cultural desde a escola onde eu trabalhava, coordenei o desfile, o maior desfile histórico e cultural de Lajado, em 91, no centenário de Lajado, então a gente tem assim um trabalho marcado na cultura e posteriormente como secretário de Cultura e Turismo, e aí eu preciso elogiar a figura do prefeito Cláudio Pedro Schumacher, porque foi graças a ele que me deu uma oportunidade em trabalhar com orçamento, eu era só do legislativo, e aí eu assumi a Secretaria de Cultura e Turismo, eu aprendi a trabalhar com orçamento, e posteriormente então isso me facilitou o trabalho na entrada da prefeitura em Lajado, mas o trabalho, a oportunidade mantive nesses quatro anos de idealizar, implantar e construir o Parque Histórico em Lajado, onde houve muita posição, muita gente não acreditou, e nós acreditamos no projeto e lutamos e conseguimos. E esse Parque Histórico, que era o Deutsche Kölnipark, uma colônia autêntica alemã, tinha o objetivo de ter uma vida mais dinâmica lá dentro, e quando eu saí, eu tive praticamente só dois anos que tivemos para construir, não conseguimos concluir totalmente, mas deixamos acho que 18 ou 19 prédios construídos, e realmente isso lembra, isso é uma marca agora para a colonização de alemã, que começou em 1853 ou 1855 em Lajado. Os desafios, as oposições sempre vão existir na vida de um gestor público, porque o papel dele é ter posicionamentos, e quem tem posicionamentos e personalidade acaba acontecendo isso. No Parque Histórico, ainda falando dele, inclusive veio o ministro, né, prefeito? Conseguimos trazer o ministro da Cultura, o V Forte, que veio, e o ministro interino, José Otávio Germano, do Turismo, da Mãe Inverno para Lajado, porque nós fomos pleitear recursos para o parque, construímos o portal de entrada, e quando chegamos lá no ministro, acompanhado pelo saudoso deputado Júlio Oredecker, o ministro disse, mas para uma obra dessas não temos dinheiro, é o porto de entrada com auditório, mini auditório. Aí o deputado disse, mas pergunta ao prefeito quanto custa isso em Lajado, né? Ele disse, com 70 mil nós vamos ter... Primeiro ele disse, olha, isso é uma obra de 500 mil, né? Não, com 70 mil nós garantimos que em três meses vai estar pronto, né? E o ministro chamou assessores e imediatamente autorizou o auxílio, a verba, e veio conhecer Lajado e veio para o Parque Histórico. Por que falarmos do Parque Histórico hoje, o senhor já em sua terceira gestão, como prefeito de Forquetinha? Porque vimos o senhor atuando aqui e hoje vemos que Forquetinha tem também um marco de entrada, o município chega na rua principal, vários prédios, todos com características alemãs que nos lembram o nosso parque aqui, mas se vê que lá é ao vivo, lá o município está correndo sangue entre as veias e está acontecendo. E eu vou lhe pedir ainda num processo histórico, como foi a sua chegada à prefeitura de Forquetinha na primeira gestão e já na segunda, que foi até há pouco tempo, como aconteceu esse processo em termos de gestor, de manter as características, relação do centro com a agricultura, porque o município hoje é um centro, por que não dizer turístico e a agricultura é muito forte, o povo precisa dos dois. Como é que anda isso, seu Valdemar? Olha, é o seguinte, Fábio, todo município quando se instalar ou se emancipar, ele tem uma identidade. A maioria dos municípios perdem em pouco tempo com o progresso que vem. E Forquetinha foi o contrário, nós trabalhamos para criar uma identidade para o município, a partir do patrimônio histórico, cultural, arquitetônico existente. E com isso nós hoje temos uma identidade, somos um município diferente, um município que preserva sua identidade, suas origens, sua cultura, sua arquitetura. E começamos a trabalhar, hoje nós temos a preservação da arquitetura, da cultura, e estamos caminhando para uma área ao lado da agricultura e da indústria que está crescendo bastante, também para a área de turismo. Como é que se faz numa região tão bonita, no meio dos morros, para trazer uma indústria e manter a qualidade de vida da população, conforme volto a repetir, está crescendo, pessoas a cada dia vão morar neste município. E como se faz isso? Traz uma indústria, precisa de mão de obra, mas não perde a característica, a simplicidade de viver, o bem viver que Forquetinha hoje apresenta. Eu posso resumir tudo, é planejamento e organização. Nós planejamos Forquetinha, três meses de administração, em 2001, nós contratamos uma equipe técnica para fazer o plano diretor. Hoje, Forquetinha é uma cidade totalmente planejada. Todas as ruas são demarcadas, todas as ruas têm nome com um pioneiro imigrante, e quando alguém quer fazer um loteamento, ele só obedece o sistema viário e faz o seu loteamento. Então, já começa pela organização. Nós compramos no centro da futura cidade, na época, três hectares no centro da futura cidade, e lá é o lugar para todos os prédios públicos. Depois, compramos uma área para a indústria. Essa área de indústria foi comprada entre a BR-386 e a cidade, para que o transporte pesado não precisa passar pela cidade e mais próximo à BR-386. E nós temos aqui um projeto para essa área industrial muito interessante. Essa área industrial são 22 hectares. Na parte inicial, com a BR-386, vai ter um espaço para esporte e lazer, com praças de esporte, tudo o que precisa. Logo em seguida, tem dois riachos, e aí já temos um mini jardim botânico de três hectares, e depois começam os lotes coloniais. Portanto, vocês estão vendo que tudo foi planejado, não veio por acaso. O parque de exposições, nós compramos depois da cidade, além da cidade. Então, o visitante precisa passar pela cidade. São mais de 14 hectares que compramos no primeiro ano de administração, e hoje nós temos um parque fantástico, né? Então, ele fica após a cidade. Então, o visitante passa pela cidade, né? Então, tudo foi planejado. Nada veio por acaso. E esse é o segredo. Essa pergunta sobre o planejamento era posterior, mas eu já vou pegar esse gancho, prefeito Valdemar. Para quanto tempo está planejado Forquetinha, ou é uma coisa que dá para se dizer que não é um tempo definido, que pelo tamanho pode ser para 10, 15, 20 anos, ou há uma perspectiva de crescimento a cada ano? Há uma perspectiva de crescimento a cada ano, agora com o asfalto, sim, com a vinda das indústrias, apesar que eu quero só lembrar que hoje a agricultura é o setor mais forte, apesar da indústria crescendo, nós estamos em 72%, mais ou menos, é o setor primário, né? Sim. Com destaque hoje o gado leiteiro, né? Era a agricultura, a suinicultura e hoje o leite cresceu bastante. Mas, voltando à pergunta inicial, como é? O planejamento. O planejamento. Cada ano se imagina, no fim do ano, atingimos o objetivo de acordo com o planejamento. É, dessa forma. Exatamente isso, né? Isso nós temos planejado, tanto como área industrial, como área urbana, que é para 50 anos, porque o Forquetinha fica num vale muito bonito, mas é passagem também de Boquerão para o Sério e Canudos do Vale, né? Então, nós tivemos que planejar, nós temos nove, onze, umas dezesseis ruas paralelas nesse vale, fora a fora, né? De três quilômetros ou mais, né? Tudo planejado. Então, não vai ter problema futuro com o trânsito, né? Então, esse é o planejamento. Então, foi planejada a cidade para 50, 100 anos, né? Porque, se crescer mais, ou atinge o Arroio Forquetinha, ou os morros, né? Claro. Quer dizer, não pode desviar o trânsito. Então, tudo foi planejado já com o plano diretor, né? E a indústria também. Nós planejamos a área industrial antes da cidade, que depois pode ser ampliada, tem área para isso, né? Então, tudo foi pensado nesse sentido. E o parque de exposições também não foi dentro da cidade, porque senão teria que fechar ruas. Precisa se pensar, precisa de uma área grande, né? Então, ele foi depois da cidade, onde não atrapalha futuro planejamento. Então, tudo foi pensado. Nada veio por acaso em Forquetinha. Prefeito, essa era a primeira parte do nosso programa, a Light FM e a TV Informativa. Nós trabalhamos com informação, boas notícias, como a que o senhor está apresentando, que a organização sempre é uma boa notícia. E música? Então, agora vamos à música e na segunda parte nós vamos conversar sobre as especificidades. O senhor vai nos falar sobre os eventos, sobre o parque, que há muito interesse a todos do Vale do Taquari, que sabemos que ali está acontecendo e ainda hão de acontecer grandes eventos e que envolvem família, envolve toda a comunidade. www.tvinformativo.com.br Canal 20 da NET. Na programação da TV Informativa, você vê o que acontece ao vivo aqui na 91.7. Em instantes, retornamos com o programa Light para a TV Informativa e com o Light News, primeira edição. Armandinho. Hoje o que eu queria aconteceu E eu vou voltar pra casa bem melhor A vida outra vez sorriu pra mim E eu sinto o cheiro de um amor maior Teu beijo foi bem feio Foi bem daquele jeito Senti um tambor batendo no meu peito E é claro que eu aceito Viajar pra algum lugar Mostrar tudo que eu tenho pra te dar Oh, ia, naia Eu acabei de me apaixonar Oh, ia, naia Por que que o tempo custa pra passar Hoje o que eu queria aconteceu E eu vou voltar pra casa bem melhor A vida outra vez sorriu pra mim E eu sinto o cheiro de um amor maior Teu beijo foi feio Foi bem daquele jeito Senti um tambor batendo no meu peito E é claro que eu aceito Viajar pra algum lugar Mostrar tudo que eu tenho pra te dar Oh, ia, naia Eu acabei de me apaixonar Oh, ia, naia Por que que o tempo custa pra passar Oh, ia, naia Eu acabei de me apaixonar Oh, ia, naia Agora é primavera